O jogo do corpo a corpo, naquela bola levantada. A bola ficou de graça com o Sobe, sentou no meio-campo, tentou encobrir o goleiro. Gol! Cruzeiro, dois. Saiu na cara do bolo, o Rafael Sobe sozinho, saiu, tocou, é gol. Gol! Gol do Internacional! O Brasil, como o Paulista? Bola na direita, Sobe! Gol! Laço, golaço de Sobe! Alessandro Nicar, o Canhar, tocou a bola para a movimentação, golaço, golaço, golaço! E Rafael Sobe! Gol! Enviou para o Rafael, arrumou, pé direito, papel! Gol! Rafael Sobe, golaço de Fluminense e Grêmio, Rafael Sobe, golaço! Gol! 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 Mais um lançamento, buscando o Fred, arrumou, olha o Sobe de primeira! Gol! 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 A bola bate na defesa, volta para Sobe, na meia lua, driblou, entrou na área, chutou! Gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Na frente para o Sobe, a condição é legal, que golaço, que golaço, que golaço! Gol! Lançamento para o Rafael Sobe, a posição é legal, ele conseguiu limpar, atenção, vai fazer mais um para o Cruzeiro! Gol! Outra vez, outra vez, chega ali o Rafael Sobe, agora tem que encarar o marcador, limpou, está livre, pode marcar, bateu! Gol! 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 Está dentro daquela posição, está o Felipe Gabriel quebrando ali. Deco para Sobe, esquibolão, Sobe, bateu, gol! Gol! Passa a meta lá para a esquerda, o Rafael Sobe, faz um grande partinho de bater, vem gol! Carlinhos, faz o cruzamento na direção do Fred, ele tentou a cabeçada, olha a chance, Sobe, gol! Passa o Hermes de novo, tem que dar a perigosa, fez o cruzamento, o desvio de cabeça, olha só para o ligulaço! Internacional da mulher, as meninas encheram o minerão. Sobe está na esquerda, recebeu na área, bateu de canhota, gol! Agora vem lançamento para a área, buscando o Fred, agora sobrou no Sobe, bateu! Gol! Gol! Mais um lançamento na esquerda, beleza de bola, Rafael Sobe, cada cara bateu para o gol! Gol! Passa o passe para Sobe, espalhou a defesa! Gol! 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 O Sobe está dominando, é um momento que você não pode perder, ele ainda volta, porque depois estava o gol de empate, Rafael bateu! Gol! 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 No meio de dois, arrumou um espaço Sobe, leva para o meio na perna esquerda! Gol! Puxa para o pé esquerdo, bateu para o gol! Que golaço! Gol! Sobe, Sobe, com a zurda, Sobe, gol! 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 Tio Sobe para a bola, bateu direto! Gol! Gol do Fluminense! É o Rafael Sobe, espalha da direita! Gol! Trabalha a bola, Rafael Sobe, recebeu na entrada a grande era, que bomba! Gol! Sobe para o Rafael Moura, botou o Sobe, bateu para o gol! Golaço! Gol! Gol! Que partida! Recebe o Thiago Neves! Que bolão para o Sobe, driblou o Jefferson, perdeu o ângulo, bateu para o gol! Goal! O Zó Fluminense!